olá pessoal nesse vídeo nós vamos falar da ada cardano que é da sigla ada quem é aluno do meu grupo vip que é do curso avançado já pegou minhas análise tá nessa madrugada e agora pela manhã tá eu passei a ada pra eles agora e passei a ketum ontem na gera ia dar minha noite beleza e passei também aluna então quem é aluno do nosso grupo vip já pega minhas análises em tempo real eu vou passar essa análise aqui da ada que também passei no grupo agora pela manhã vou passar pra você aqui ok e vamos ver outra análise aí para passar pelo menos duas para você a ada ela teve uma correção muito grande isso é normal foi saudável para o mercado isso acontece em qualquer ativo você não precisa ter medo de correção porém se tem que conhecer os padrões para você poder entender como é que funciona o mecanismo desse mercado então o que é que eu falo para você estude hoje nós temos um curso gratuito que tá aqui na descrição para você saber como lidar com esse mercado e você saber a hora certa de entrar e de sair de um ativo tá é porque esse mercado é de altíssimo risco e você tem que entender os riscos desse mercado o nosso canal aqui é voltado para aprendizado e notícia do mercado então você que tem que assumir o seu risco se realmente você quer ganhar ganhar algum dinheiro nesse mercado você tem que entender desse risco mas eu vou lhe dar que uma entrada da ada que acontece a ada ela corrigiu isso é normal como já falei segurou aqui nessa região que essa região é uma região de suporte como você tá vendo aqui ó se a gente tração a linha horizontal a gente pode ver claramente uma região muito forte aqui de suporte ó tá vendo uma região muito forte onde ela segurou preço ela reverteu para alta quem conhece padrão já entrou aqui ó ó e aí ela veio tocou na ema de 200 período que é o meu setup que essa é uma ema de 200 período de uma de 17 os quem não cursou de 17 é um sinal e aqui quem conhece padrão de tendo já viu o sinal aqui de reversão beleza ela tocou aqui na ema que a ema de 200 é uma resistência para o preço ela toca ela pode fazer isso aqui eu creio que ela vai fazer fazer isso aqui que eu tô que eu tracei aqui ó e a gente já pode ver que ela tá abrindo um tendo vermelho mas seguindo a sua tendência aí você que tá fazendo a sua análise aí agora veja se ela já tocou aqui se tá continuando a tendência você tem que entender um pouco de análise técnica conhecimento de padrões e aí se você não souber nós temos curso que tá aqui na descrição que é gratuito para você aprender isso mas eu creio a ada e em 35 dólares no médio e longo prazo eu comprei ontem 1100 dólares de ada falei em outro vídeo pra você é pra mim poder é obter um lucro aí assumindo meu risco a e aí o meu alvo tá em dois dólares se ela chegar perto dos dois dólares e for reverter a tendência de baixa eu saio com um bom lucro que eu já tô então você pode pegar aqui ó só nesse trade aqui se você entrar aqui e análise se concluir nós já nós podemos pegar aí 13 por cento então fique atento nessa análise aqui da ada que você pode pegar um bom lucro claro trabalho com stop porque esse mercado é de altíssimo risco que a gente não manda nele porque ele pode chegar aqui a moeda não subir mais os grandes play querer derrubar aqueles que manda no mercado e ele vem aqui e corrigir aí o que é que você faz trabalho com stop aqui abaixo coloca um stop aqui nessa região ou nessa região aqui ó coloca um stop aqui abaixo ou coloca aqui abaixo aqui você que vai ver o stop fica de acordo a cada trader fazer seu gerenciamento de risco vale eu não sei fazer gerenciamento de risco eu tenho também nesse curso gratuito uma aula de gerenciamento de risco e você voar nesse mercado aqui beleza você só vai ter resultado aqui se você aprender realmente nós temos o gratuito para isso ok beleza maravilha então essa aqui é um feedback da entrada para você é ontem eu coloquei aqui ó aqui é um nosso grupo vive quem é aluno do meu curso é do curso avançado é eu fiz um grupo que não tem nada a ver com o curso mas eu fiz para ajudar e aí quem compra o curso após sete dias da compra pode entrar no meu grupo vi quando eu passo minhas análise quem eu já falei dentro do grupo falei dela aqui ó entra aqui ó o lucro que já teve aí eu dei essa entrada novamente dela entrou ao vol quanto ela deu falei ela vai de aqui nessa região ao lucro que ela devolveu aí ó mais 10% beleza então quem é aluno já pega minhas análises em tempo real eu creio pessoal que essa moeda ainda vai seguir seguir a sua tendência aí devido esse padrão que ela tá fazendo com padrão de continuidade ó tá vendo é uma bandeira ó um padrão de continuidade aí então eu creio que ela vai seguir a sua tendência beleza então fique de olho nela também que você pode ter um resultado nela aí a outra que eu coloquei também no grupo vip foi aluna todas no pau sdt beleza eu falei da aluna aqui nessa região quando ela fez esse padrão aqui que eu já sei que é um padrão de reversão eu falei aqui ó o quanto aluna subiu ó ok eu vou mostrar isso lá dentro do grupo para você ver o que eu tô falando e aqui ó estou dentro do grupo vip coloquei a água agora tá vendo de manhã eu coloquei essa também na madrugada quando eu acordei ó a aqui ó o gm coloquei essa também que eu tava esquecido vamos falar dela aqui coloquei aqui tá vendo aqui ó coloquei aqui tô aqui ó tá vendo quem pegou nessa região que eu falei para você ó e falei também da aluna aluna eu não coloquei aqui mas eu falei no grupo de interação é maravilha vamos voltar aqui no trade viu agora vamos vamos dar um bônus para você aqui ó gn o sdt vamos ver como é que ela tá que eu já dei um sinal pela madrugada dela aí ó ela subiu ela deu aqui e ela deu isso é o quanto por cento e ela deu 6% corrigiu você fica atento que isso é normal ela pode fazer isso aqui ó e fica atento que isso é normal essa moeda aqui a gente falou dela quando tava me quarenta e trinta e nove trinta e seis centavos de dólar e ela bateu mais de um dólar aí então isso é normal ela fazer isso ó ó e aí vim aqui novamente e depois seguir a tendência ó beleza então fique atento para ver se você pega esse movimento aí ó ok mas você tem que esperar um padrão de de reversão de alta e o que a gente coloca uma fibonacci para saber onde é a melhor entrada realmente ela parou aqui na minha onde fibra que é uma região de compra que você tem que fazer agora esperar quem dos de reversão ela formar aqui ó já formou uma letra formando um formar outro quinto de reversão esperar confirmar tá vendo ela abriu um aqui ó esperar abrir outro ela pode lateralizar aqui depois jogou o preço para cima ou rs aqui já querendo cruzar então espera a definição do rs aqui cruzar para cima que você pode ter um bom resultado aí tá bom então é isso pessoal bom dia a todos aí é apoio nosso canal beleza compartilha o nosso canal vão chegar aí a marca de 100 mil inscritos nesse canal conto com sua ajuda um grande abraço e até mais